Opa, fala! Tô tranquilo? Romar, voltando com mais Monster Hunter Rise Vamos entrar na missão Mizutsune? Vamos fazer de... De martelo? Como eu falei no vídeo anterior Tá aqui Vou deixar algumas palavrinhas Sobre a demo aqui Mas é... Na real, sobre as demos Da franquia A minha experiência Principalmente com Monster Hunter World, né? Cara, tem uma coisa que Essa galera que desenvolve o Monster Hunter Não é muito boa em mostrar Em fazer É demo, vai Não é que o negócio é ruim e tal Não, é porque Não tem absolutamente nada mesmo, cara É um bagulho completamente cru A minha experiência, por exemplo, com Monster Hunter World Eu quase que não compro o jogo Porque eu joguei a demo e falei, vai Não compro essa porra, não O jogo vai e peba Por quê? Porque não tem nada Eles não mostram o jogo mesmo O que tem é isso aqui É o combate E você parou pra pensar Pô É, mas o combate é basicamente Monster Hunter É, Monster Hunter gira em torno De você derrubar os monstros Com uma arma específica e tal Claro, tem as outras coisas Tem sistema de habilidades e tal E essas outras coisas Eles não mostram na demo É só o puro seco cru Do combate Eu boto fé que isso aqui é mais O alvo principal Seria quem já conhece a franquia Porque quem já conhece a franquia Já tá meio que ligado disso Quer ver quais serão as atualidades As armas estão assim Um pouquinho diferentes e tal Tem umas coisas a mais Mas vamos ver no No jogo final Como é que vai ser Nesse esquema das habilidades e tal A galera que já conhece o jogo Tá ligado, com certeza Mas você bota na mão do cara Que não sabe o que é Monster Hunter isso aqui Ele não compra o jogo não Porque é muito cru, velho É muito secão Então se você é uma dessas pessoas aí Que realmente não conhece o mundo Assim de Monster Hunter Ou não sabe o que é, velho Ele baixou a demo e tal Eu, a minha recomendação é Espero o diabo do jogo sair Se você não tiver já decidido Comprar por algum motivo Porque Não tem nada aqui mesmo, cara É bem secão mesmo Com um bicho e tal E as armas Mais nada O jogo é muito mais que só isso aqui Grande parte Com certeza É o combate É o monstro e tal Mas tem mais coisa Não é só isso Principalmente, por exemplo Um sistema de habilidades Que pra mim É Faz Ser tão importante Quanto o combate em si Armaduras Habilidades É um jogo Que é De uma forma geral É bem complexo O Monster Hunter É bem Único Né Pelo menos Pra mim Né A forma como eu vejo Vamos dar uma olhadinha No martelo aqui Que tem as extensas Daí eu continuo falando Sobre A choradeira Online E tal A choradeira da galera Dos jovens adultos O martelo Ele tem duas extensas Lá em cima Lá perto da barra de afiação Tem 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 o martelo roxinho Né Então esse martelo roxinho Essa Extensas Tô tentando achar A palavra em português Ela vai te dar Uma Uma série de golpes Que você pode mudar Mudando a extensas Lá em cima Por exemplo Ah Isso era meio que Já funcionava nos outros No Monster Hunter World Pelo menos Você vem aqui E você muda Ó Muda pra amarelo Aí os golpes mudam Entendeu Golpes diferentes Daquele golpe Roxo ali Aí E Claro Tem os golpes Com o Cabinceto novo Os que eu peguei aqui Eu acho que são só os dois mesmo Todas as armas Tem pelo menos dois Na demo No caso Tem um que é Ah ele vazou já Mizutsune Vazou Tem um que é Não Antes de subir Na montaria Não Desmonta Tem um que é Esse aqui Ele sai rodando o martelo Aí É tipo O escorregão Né Você vai escorregando Com o martelo E sai rodando Só que você pode Executar ele direto Com Isso Blá 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 No caso E o outro É uma Mega porretada Na cara Precisa de dois É esse aqui Que ele Dá um gancho E Bum Dá na cara Esses são os que estão disponíveis aqui Na demo Né Do martelo Uma coisa que ficou aí Também na seção de comentários É que No trailer Tem Vazou Não sei o que lá Cara Eu não Eu não falo de vazamento Eu não falo de Trailer De nada Eu só falo Das paradas que eu tô vendo aqui Sacou Então não duvido Não duvido Que Vai ter uma outra demo E na próxima demo Vai ter mais coisa Ou que o jogo tem mais coisa Não duvido Eu já me falo Hunter Arts Não sei o que Véi Então vou cuidar Com essas paradas Pra você não 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 acabar Entrando no wipe Subindo suas Expectativas Com relação A versão final Do bagulho Baseado Nessas paradas Aí Mas enfim É o que eu faço E é o que eu Eu só posso recomendar O que eu faço Não posso recomendar O que eu não faço Eu não 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 engajo Nesse tipo de De hype Vamos trocar Aqui pro roxinho Não dá na cara Aí Quebrou 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 Eu tô usando O combo Aqui que eu acho Que é o combo Que dá dano Que é esse daqui Vai Já caiu de novo Vamos dar na cara Vamos dar na cara Ali ó Vamos usar o cabin set Pra dar uma na cara Sobe cabin set Sobe Aí ó Off Isso Aí Esse tanto de porrada Aí meu irmão No queixo Não era nem pra levantar Não Aí Ok Não era nem pra levantar Caiu de novo Aí Aí Vacilei É Com relação Ao martelo Em geral É bem Martelo Mesmo Cara Pra quem jogou Já Monster Hunter É bem satisfatório Vai Dar Na lata Dos monstros E Derrubar Dá no queixo Só dá no queixo Aí eu dei uma É Tomar cuidado Com os Mizutsune Aí Já 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 Acabou A 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 Me acertou no alto Mas não era nem esse golpe que eu queria Olha lá Olha aí Olha aí Vamos lá Vamos lá Ai 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 Caiu de novo Vou tentar fazer de novo aquela parada Ai Eu fiz merda Posicionamento errado É isso que dá É mas ainda deu Ele quebrou Quebrou Opa Tempo errado Vira 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 Aí Aí É Montaria Pina Ai 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 Eu vou Eu vou Eu vou Da cara de pau Da cara de pau Da cara de pau Ai Beleza Ai Ai Bateu Diabo da boia Eu vou correr Porque essa bolha Aqui é um saco E eu não tenho nada Podia ter pego lá o negócio Pra poder tirar isso Ai Tá salado Tá acabando Com relação Agora vamos falar da Joradeira Tem um Cara Tem uma galera aí No youtube Internacional Que foram os que eu vi Pelo menos Quem tá meio que Reclamando Ah Dos gráficos Da parada E tal Cara Isso aqui é Nintendo Switch Velho Isso aqui é Nintendo Switch Se você botar Esse Nintendo Switch Na base E meter um cabo HDMI Numa televisão 4K Não vai ficar Muito legal Não Velho Tipo Eu não sou assim A melhor pessoa Pra falar de gráfico Que pra mim Tá tudo bom Velho Sacou Mas Olhando assim Parando um pouquinho Pra prestar atenção Do bagulho Esse traque Não tá feio não Cara E Enfim Acho que galera Eu não sei O que que se passou Na cabeça Dessa galera Que comprou O Nintendo Switch Tá achando Que o bagulho Que você vai rodar 4K Do 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 portátil O bagulho É um É um tablet Né No YouTube No YouTube Interacional Também tá rolando Muito Muito teste Com relação A performance Do jogo Do Nintendo Switch E Eu vi Alguns canais Fazendo teste E o framerate Do jogo Tá travado Em 30 Cara Não tem como Pedir mais Isso aí Nintendo Switch Era 30 Assim Eu não tinha A menor dúvida Que os caras Iam fazer É um negócio É um negócio Mas aí Começou a reclamação Com relação Ao frame Pacing É o esquema Do tempo Do frame Que tá deixando O jogo Meio lagado E tal Cara Eu não tô sentindo Isso aqui não Eu vi alguns testes Com relação Ao tempo De frame Aqui Fazendo Mizutsune Solo E tá bem Assim Um dos canais Que eu vi Fornecer Uma planilha Com as informações De frame rate Médio 1% Low Esse tipo De coisa Frame time E de acordo Com a caçada Do cara Ficou Em 97% Do tempo Da caçada 33.3 O tempo De frame Ou seja Ficou Liso E tinham Um 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 Uma situação Mais Com mais Coisa Na tela Bom Eu sou suspeito Para falar sobre isso Que eu sou Meio entusiasta Leigo Mas eu não estou Sentindo Isso não E também Teve Comentário Com relação A A A Da lag Tipo Meio que Input lag Na parada Eu também Não senti Agora Uma coisa Que vale a pena Chamar atenção É Se você tiver No online Aí Não tem como Você ter Noção De como É Que está Na performance Do jogo Porque O online Tem Um Quesito Conexão Também Não é Só A performance Do jogo Às vezes O cara Está jogando Online Está dando Leg Mas está dando Leg Servidor Não no jogo Aí Fica Retrack Sacou E A Nintendo É Notória Por oferecer Servidor Online Merda Servidores Da Nintendo Não são muito Bons Não Eu acho Que isso Se dá Mais ao Fato De que A maioria Joga com Esse treco Wi-Fi E o Wi-Fi Não é Bom Para jogar O Wi-Fi Não é Muito legal Para jogar Então Se você Estiver Usando Wi-Fi Bota Cabo A base Do Nintendo Switch Não tem O cabo Você pode Botar Um Adaptador USB E Botar O cabo Lá Que Funciona Até o LIT Tem a Opção O Nintendo LIT Que não É A Versão Que não Tem a Base Dá Para Você Botar No Cabo Jogado Jogo Online Wi-Fi É Foda Vai Dar Problema Pode Ser Que não Dê Problema Para Algumas Pessoas E Tal Mas Felizmente A gente Tem Bilhões De Outras Pessoas No Planeta Que moram Em Casas Diferentes Que Tem Conexões Diferentes Então De Uma Forma Geral Wi-Fi Não É Assim Ideal Para Você Jogar Online Né Bote O Cabo Esse Negócio Técnico Que eu Falei Do Frame Time Frame Pacing É Sei Lá Cara Quando Começaram A Fazer Esses Análises De Console Começou Essa Choradeira Quando Não Tinha Análise Não Tinha Choradeira Então Acho Que Dá Para Poder Tirar Alguma Coisa Dis Daí Mas Enfim Não Duvido Que Tem Gente Que Está Experimentando Esse Tipo De 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 Delay Mas Se For No Online Considere A Conexão E Servidores Merda Da Nintendo Que É Merda Mesmo Tem Gente Que Fica Puta Aí É Uma Bosta Essa Assinatura Da Nintendo É Um Cocô Não Vale Nem Sem Uma Cocada Tem Que Levar Em Consideração Também Mizutsune É 10 Ano Para Morrer Aqui Eu Também Já Tô Falando Tô Errando Tô 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 Dá na cara Ai, tomei Ai, não tomei, que cagada da porra, velho Quebrou A montaria não sai de jeito nenhum, a gente Mudou aqui a montaria, né Porque se fosse, por exemplo Até no Monsters Generations Eu já tinha feito essa montaria, com certeza Tem que ver como é que tá funcionando O esquema de dano de montaria e tal Parece que você tem que esgotar o monstro Ou alguma coisa do tipo Será que só faz a montaria com o golpe de cabinceta Alguma coisa nesse sentido Vamos tentar Escapou, escapou Ah, eu to dando uma cagada Era pra ter me acertado essa porra aí, velho Olha, acertei bem na cabeça Não era que ela tava pulando Podia ter caído, né Ia ser lindo demais essa queda aí Se tivesse acontecido Ai Ah, Mizutsune Vai roubar essa queda do caralho Toma aí, na cabeça Aí A bolota vai chegar em mim Ah Que conversa, fiada Opa, agora veio Aí, agora deu a montaria aí Só que não tem nenhum bicho pra poder Rebentar, então Vamos tacar na parede Aí Acho que eu fui muito pra longe Ah, vacilei Ah, ela me atacou ainda, velho Roubou Vai tomar no meio do seu toba Opa Pena que eu usei o cabo de inseto ali E tomei uma Uma na cara Toma, mas foi no queixo essa, hein Vazou, vazou Vamos atrás A Hachin entrou ali na jogada aí Será que dá pra gente Cavalgar a Hachin ali Dá Ih, Mizutsune Agora Vamos bater Olha Dá pra dar o golpe da Hachin Muito bom Vai, Hachin Dá rabada, dá rabada, dá rabada Pof Não foi o suficiente ainda Ai Porra, velho Não é pra lançar o monstro, não Ixi Eu fiz foi lançar o monstro Contra Mizutsune Aí, vacilei, velho Tá morrendo Mizutsune Tá morrendo Pô, queria ver o golpe final Mas Vacilei ali Fiz errado Tá preso Não, vai pra bosta Não, vai pra bosta Ah, como assim, velho Era o bicho meio assim Então como? Como que foi esse golpe aí? Monster Hunter tem essas roubalheiras, né, velho Tomei, tomei, tomei Ai Morre, maldito É, mas eu tomei Dando ataque random assim Eu não vou acertar mesmo, não Isso aí Abriu pra dar porrada Ah O golpe que ela abriu pra dar porrada Fudeu Pelo menos acertou o último ali Ai Tá zoando, velho Tá zoando, velho Eu vou desmaiar, velho Tá Tá morrendo já, velho Vamos lá finalizar Ah Eu vou tentar fazer isso aqui Pum Pegou, 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 pegou Pegou, pegou, pegou Velho Caralho Aí, caiu, caiu Vou fazer de novo Vou carregar aí Agora que eu Agora que eu reparei que se eu carregar Dá mais dano Se eu carregar O cabinho certo aqui Bum Aí eu Bum Eu tava meio que jogando random Tá vendo como eu tenho que jogar pra aprender Mas enfim Eu falei algumas coisas aí Sobre Algumas Algumas coisas que eu vi a galera reclamando Né Basicamente O gráfico É o cara que é botar O Nintendo Switch Numa televisão 4K 130 polegadas Ele quer Ele quer que o treco Com gráfico bom Ah Tem que tá dentro da Da realidade do Do negócio Né O bagulho É o Nintendo Switch Gráfico não é uma parada Que Pelo menos pra mim Eu não vou olhar gráfico Do Nintendo Switch Né Se eu quiser gráfico Eu vou jogar no PC O negócio do frame Do jogo meio lagado Eu não senti Como eu falei Eu vi algumas pessoas testando Com relação a Frame time E tal Essas coisas assim Tempo de frame Tá pra mim Tá tudo bom Mas enfim Não duvido que tenha acontecido alguma coisa Se claro Se estiver jogando online Não tem como você ter noção Porque tem o O fator servidor Como Como eu falei Que pode dar aquelas Por causa do servidor Né Que Não é muito bom O 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 Jogo na Fai, porque é o treco portátil O cara não vai ficar com a porra de um adaptador USB no diabo do bagulho Se bem que É, no caso A versão Lite O cara não vai ficar com a porra de um adaptador Lá no USB, com cabo de rede Jogando portátil, não, ele vai jogar no Wi-Fi Mas vai dar problema, Wi-Fi É mortal Cara, pra jogar online com Wi-Fi É Enfim O Switch Normal, tem a base Dá pra você colocar um adaptador USB e meter um cabo de rede Pra poder melhorar E mitigar esse lance do online Uma outra coisa do online, velho, é que tem os 4 cachorros, se você tiver 4 player Eu não sei quem foi lá Da cap, já que o gordinho saiu Não pode ter sido o gordinho que tomou essa decisão, né De deixar 4 player Com 4 cachorros dentro da caçada Uma bagunça do cara E eu não duvido Que muita gente tem reclamado do framerate Por causa disso Porque tem 4 gente na tela Com 4 cachorros batendo Uma zona do caralho Aí Porra Aí vai dar merda mesmo No mais Essa foi A caçada aí Mizutsune com martelo Uns golpes novos, né E Dá sempre uma olhadinha Na descrição do vídeo Na seção de comentários Antes de falar na próxima Um abração Falou, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto